Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Scout para vocês E hoje é dia de analisar Jovem Meia que está com negociações para reforçar o Bahia Estamos falando de Diego Rosa, 19 anos de idade que pertence ao grupo City Estava jogando na Bélgica e chega para ser mais um atleta do esquadrão No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na última temporada Seu histórico como profissional, mapa de movimentação E claro que eu vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bete Nacional além de você encontrar as melhores Cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos Tudo via Pix, sem enrolação, olha que beleza E é muito importante que você se cadastre através do nosso link E com o nosso cupom que estão aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá pessoal, números de Diego Rosa Nessa última temporada na Europa, temporada 21-22 Lembrando mais uma vez que o jogador tem 19 anos de idade 1,80m, estava jogando pelo Lomel Equipe que estava na segunda divisão do futebol da Bélgica Vamos lá 22 jogos nessa temporada 19 deles como titular Marcou 2 golzinhos, deu 3 assistências 1 pré-assistência 14 passos para a finalização 24 arremates com 33% De acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola em média 8,6 vezes A cada 90 minutos Retomou a posse de bola em média 5,9 vezes A cada 90 minutos Tomou 5 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez do Diego Rosa Nessa última temporada europeia Galera Tricolor, conta pra mim nos comentários O que vocês acharam Dessa performance Aproveita pra se inscrever no canal Deixar aquele likezinho Claro que vão vir outras informações Também vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora uma promoção Um desconto Então estou trazendo o nosso super cupom lá na Centauro Galera, com ele O FBSCOUT10 Vocês ganham 10% de desconto Em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro E tem, por exemplo, os novos uniformes Do Esquadrão Já podendo colocar o nosso cupom E ganhando um descontinho Vou deixar o link na descrição, tá bom? Voltando pro Diego Rosa Nessa última temporada 21, 22 Bem, galera Um jogador muito jovem, né? 19 anos de idade Sua segunda temporada No futebol europeu Ele teve, assim, um papel Razoavelmente importante Lá no Lomel Não foi, assim, um cara que jogou todas as partidas Ao longo da temporada Mas foi mais vezes Titular Do que reserva Teve um papel importante Principalmente nas bolas paradas Na sua equipe Foi um cara que conseguiu levar muito perigo Ao gol dos adversários Assim, pro jogador que tá em desenvolvimento Chegando No futebol europeu Dá pra dizer, assim, que ele chega até bem Pra reforçar o Bahia Depois de um bom ano Lá no futebol europeu Fisicamente, no entanto Vai ter que esperar A janela, né? Reabrir Lá na segunda metade de julho Então, fisicamente vai demorar um pouquinho Pra ficar ideal Mas, tecnicamente Por ser o seu Praticamente seu primeiro ano completo na Europa Dá pra dizer que ele chega bem Tá bom? A nível de função Posicionamento Dentro de campo É um jogador muito jovem É um jogador que quase não tem partidas Como profissional Muita gente não deve nem sequer conhecer O atleta deve estar se perguntando Por onde ele pode jogar Então eu chamo na tela Pra vocês verem Mapas de movimentação Do Diego Rosa Como profissional Tá bom, pessoal? Peguei suas duas temporadas Jogando Em equipe de cima A temporada 20-21 E a temporada 21-22 A gente percebe que tem uma diferença Tá, pessoal? Em 20-21 Ele fez pouquíssimos jogos Daqui a pouco a gente vai ver O seu rendimento Mas ele foi mais um cara centralizado Dentro de campo Muitas vezes Tendo até um papel defensivo Como volante Lá no Lomio Da Bélgica também Um cara que atuou mais por dentro Claro Fazendo saída de bola Auxiliando Na parte construtiva Do seu time Chegando à frente Evidentemente Mas foi mais um segundo homem De meio campo Do que um cara Mais ofensivo Já na temporada 21-22 A gente percebe que tem muita construção Por dentro também Principalmente Na intermediária defensiva Mas foi um cara que flutuou mais No ataque Caiu mais pra meia direita Pra meia esquerda Ele é destro Pra quem não conhece Então foi mais um meia ofensivo Em 21-22 Do que em 20-21 Então pra resumir Eu acho que ele pode ser um meia Ofensivo Que flutua Pela meia cancha direita Meia cancha esquerda Mas se eventualmente precisar Pode até ser usado Como segundo Terceiro homem De meio campo Tem capacidade até de marcação Pra isso A gente viu No quadrinho anterior Que ele recuperou a bola Uma quantidade razoável de vezes Tá bom? Lá no nosso Telegram Pessoal 0800 Tem link Tem link na descrição Vai estar rolando um vídeo Com todas as boas chances De gol Que ele criou Nessa temporada Na Europa Pra quem quiser começar A bater os olhos E conhecer um pouco mais O jogador Tá aí de graça Pra vocês O link tá Na descrição Tá bom? Maravilha Alguém Quem foi lá Viu Os lances O jogador Entendemos Posicionamento Vimos o seu rendimento Fica faltando A gente vê a temporada passada Quando ele estreia Como profissional também No futebol da Bélgica Então chama na tela Pra vocês verem O mix de histórico Com comparação Temporada 21 22 Nós já vimos E a temporada 20 21 Também pelo nome Da Bélgica Que é seu histórico Somando as duas temporadas Dá todo o seu rendimento Como profissional Tá bom? Sete partidas Três delas Como titular Nenhum gol marcado Nenhuma assistência Uma pré-assistência Apenas dois passes Pra finalização Lembre que eu falei Que ele jogou um pouco mais adequado Na temporada passada E um número Razoável Na recuperação Da posse de bola Com um jogador Que tem cacuete ofensivo 6,1 A cada 90 minutos Um pouco melhor Do que nesse ano Que ele foi Um cara mais pra frente Então resumindo Pessoal Sua carreira Como profissional Ainda não tem assim Uma grande experiência São poucos jogos Como atleta de cima Vamos ter que esperar Um pouco mais Com a camisa do Bahia Beleza? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A provável chegada De Diego Rosa Pra reforçar o esquadrão Bem galera Um cara que na categoria De base do Grêmio Sempre foi bem cotado Um cara que chegou A participar de seleção brasileira De base Inclusive Um jogador que tem Um arremate De média distância Muito forte Um cara que tem Uma boa batida na bola Cobra muito bem Faltas e escanteios Pra dentro da área Um jogador que tá em franca Evolução ainda Apenas 19 anos de idade Claro que é uma aposta Como a gente acabou de ver Tem um recorte muito pequeno De profissional né Jogando na segunda divisão Do futebol da Bélgica Mas pra esse início de projeto Que já parece Uma contratação com esse perfil Com o Grupo City É um nome que me agrada Um cara jovem Que pode se desenvolver Com a camisa do Bahia E tecnicamente Pelo menos na base Sempre teve muitos Predicados Então claro que é uma aposta Não chega pra resolver nada A gente vai ter que ter paciência Com o menino Mas num primeiro momento Me agrada Essa contratação Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor Se você gostou Se você tá animado Concorda ou discorda Na minha opinião Conta pra mim Nos comentários Tá bom? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!